Na Carpet Express, o legal é o seguinte, você vê até aqui, você vê esse galpão, você vê essa imensidão de produtos. Sensacional, né? Uma gama total de produtos, tudo pronto a entrega. Duraflor, Eucaflor, Pergo, Polifácio, com acessórios tudo originais. E o preço? O preço você já sabe, é imperdível, o menor do mercado. Então tá, agora a gente vai falar com duas pessoas, só pra você conhecer um pouquinho mais as pessoas que trabalham aqui. Falar de entrega, falar de colocação, isso aqui é o Wesley, é o cara da entrega. Você comprou de manhã, por exemplo, a tarde você entrega. A gente tá entregue na casa do cliente. Entregue imediata. Entregue imediata. Mas aí, por exemplo, se eu quiser uma entrega um pouco pra frente. Não tem problema, pode ser daqui a um ano, a gente tá entregando, é só o pedido ficar aqui a combinar, o cliente liga pra gente e a gente tá entregando. Legal. E esse aqui, nosso querido Alfredo, não é fraco não, é o cara da colocação e o pós-venda, né? Exatamente. Por exemplo, a colocação em quanto tempo? É imediata, às vezes no mesmo dia, dependendo da necessidade do cliente. E a partir de 48 horas? 48 horas também. Também. E o pós-venda, se tiver algum problema... O pós-venda temos um atendimento rápido ao cliente. Qualquer problema resolvemos rapidinho. Então, você já conhece agora, acima de R$ 1.500, vem pra cá, vem pra cá todo mundo. Acima de R$ 1.500, você vai... É mais promoção, você vai ganhar um tapete R$ 1,50 por 2, tabacou, oriental ou nas cores dessas persianas, R$ 1,50 por R$ 1,50, completa com galeria. Rua dos Americanos... 185 na Barrafuna, próxima Avenida Pacaemboa. E o telefone é? 3879-5177. 3879-5177. Vem. 3879-5177. Vem correndo. Vem. Não perca essa oportunidade. Aqui tá.